Itapema sediou a quarta etapa do campeonato catarinense de motocross, que é realizado pela Federação Catarinense de Motociclismo, do grupo Itapema Off-Road. As provas aconteceram na sede do grupo, próximo ao CTG com entrada gratuita ao público. Muita adrenalina, manobras radicais e a vibração da torcida marcou o evento esportivo na cidade.